Vestidos estampados trazem muito mais charme e personalidade ao look. Por isso, eles são a escolha certa para qualquer ocasião. Confira agora quais serão as estampas mais desejadas dessa estação. A estampa floral é sempre a melhor opção para as mulheres românticas. O fundo escuro é o destaque da temporada, pois além de deixar o visual mais elegante, ajuda a diminuir visualmente as medidas. Além disso, combinar itens mais pesados quebra o romantismo e deixa o look mais interessante e fashion. A estampa étnica já se tornou um clássico do guarda-roupa, marcando presença em todas as estações. Jogue-se no estilo folk para criar um look estiloso e autêntico. Franjas, kimonos e tricôs são sempre bem-vindos. Os tons terrosos combinam super bem com essa estampa. Vale a pena apostar. A oncinha é sempre destaque quando se trata de animal print. Por isso, aposte sem medo em peças diferentes que tenham essa estampa. Um vestido longo de oncinha garante um visual ultra-moderno e elegante. Essa estampa combina também com todas as cores, facilitando na hora de compor o look. Quem busca um visual mais atual e moderno, a estampa geométrica é uma ótima pedida. Suas formas, desenhos e linhas agradam todos os gostos e podem ser usadas por todas as mulheres. Essa estampa também é muito versátil, pois dependendo das combinações, pode formar looks dos mais variados estilos. Viram só como um vestido estampado é capaz de transformar qualquer look? Bom, se você gostou dessas dicas de moda, se inscreve aqui no nosso canal. Eu sou Su Hidger para o Guia de Estilo Postals. Inscreva-se